Gonçalves participou de três jogos pelo Grêmio e já está gerando uma boa dor de cabeça para o técnico Renato. O colombiano tem surpreendido nas oportunidades que recebeu e está se tornando uma opção viável para o time titular. Com apenas 20 anos, ele afirma que pode atuar ao lado de Cristaldo e se disponibiliza para jogar pelos lados do campo. No entanto, Renato está cauteloso e menciona questões táticas como um desafio a ser superado. Gonçalves conquistou a torcida após 160 minutos com a camisa tricolor, sendo titular contra o Atlético e Cuiabá no Brasileirão, onde marcou um gol e deu uma assistência. Centrada no jogo contra o Fluminense, substituindo Cristaldo, coincidiu com a virada da equipe. Existem duas possibilidades para Renato integrar Gonçalves à equipe. A mais provável é colocá-la no lugar do Pavon, que foi substituído em nove dos últimos dez jogos. Nesse caso, ele atuaria como um meia-ponta, função que desempenhou no Independiente Medellín, jogando ao lado do camisa 10 argentino. As chances de Monsalves substituir o sorteio do Obrecht White são praticamente inexistentes. O venezuelano tem sido crucial para o time e o centroavante possui características essenciais para o esquema de Renato. O técnico reconhece o bom desempenho de Monsalves, mas prefere ser cauteloso na gestão da situação. Ele explica preocupações táticas como a marcação do lateral adversário, que pode dificultar a inclusão do colombiano como titular no jogo de volta da Libertadores contra o Fluminense. No entanto, Monsalves pode ser uma alternativa para o segundo tempo. Uma nova chance se aproxima para Monsalves e outros jogadores, pois o Tricolor planeja usar uma formação alternativa para o jogo do Brasileirão. O confronto será contra o Bahia às quatro horas deste sábado no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Monsalves e outros jogadores.